Janela do Céu Voltamos com o programa Janela do Céu Nós estamos aqui conversando com a nossa irmã Fabiana Fabris de Boqueirão do Leão, Rio Grande do Sul onde tem um grupo familiar, tem uma parte do corpo de Cristo sendo edificado, sendo trabalhado pelo Espírito e como é importante, irmãos, nós estarmos desenvolvendo a obra no Senhor desenvolvendo a obra em cima da vontade de Cristo buscando os materiais, buscando o auxílio da rádio, da TV Menorá para que essa obra possa crescer, para que os irmãos possam crescer com uma nutrição plena porque para nós crescermos, nós precisamos comer de várias coisas nos alimentar bem, porque senão nós vamos ter faltas e assim também, todas as ovelhas, todas as pessoas que o Senhor traz elas necessitam de muito alimento do Senhor então nós sempre precisamos deixar essas pessoas o acesso da TV Menorá, da Rádio Menorá o acesso para que elas venham buscar através da palavra através dos títulos da Editora Vento Sul para que haja esse crescimento reto esse crescimento fortalecido, enraizado no Senhor que é o que o Senhor está proporcionando aqui nesta cidade e nesse caminhar com o Senhor eu gostaria de te perguntar nas tuas experiências desse um ano o que você sentiu que o Senhor tem operado no teu coração porque antes era uma Fabiana, agora é outra pessoa é a nova criatura, em Cristo Jesus que o Senhor fez uma nova criatura quais tem sido teu caminhar no Senhor, tuas experiências com Cristo? as experiências com Cristo, elas acontecem a todo momento e eu queria falar de enfermidade que eu passei por uma enfermidade e às vezes as pessoas pensam que depois que tu aceitas Jesus como teu único Senhor e Salvador se é batizado você não vai mais enfrentar nenhum problema mas não, Deus vai te provar se realmente tu é fiel ao Senhor então eu passei por uma enfermidade e foi bom eu ter passado porque foi Jesus me ensinando me ensinando o caminho certo que eu devo seguir então eu aprendi muitas coisas com o Senhor as coisas erradas que a gente faz a gente tem que consertar com o Senhor e o Senhor nos ensina através da palavra também para a gente não se desesperar nesses momentos de tribulação nesses momentos de angústia tem que confiar no Senhor confiar no Senhor e eu acredito assim que Deus tem muito o que operar dentro de mim ainda tem muito o que mudar o que melhorar e eu creio que o Senhor vai fazer a obra dele dentro de mim e aqui na cidade de Boqueirão eles estão tendo o privilégio de ter a cura interior de ficar estudando como um discipulado estudando o livro título por título e isso tem auxiliado muitos irmãos e eu gostaria de saber de ti o que você sentiu como está sendo esse estudo bíblico está sendo uma benção é muito gratificante porque a cada 15 dias nós temos o grupo familiar e nesse intervalo nós temos o estudo do livro a cura interior então nós estamos já no segundo capítulo estamos estudando o segundo capítulo e é uma benção porque daí a gente lê o livro vai para a palavra comenta faz orações ao Senhor e Deus nos mostra nos revela muitas coisas é uma benção e o que você viu que Deus conseguiu mexer lá no teu coração de te revelar coisas por exemplo Deus nos revela sim os erros que a gente comete no dia a dia então isso fala muito forte conosco as palavras que tem nesse livro são muito profundas e gera uma edificação dentro de nós é fantástico é um mistério que só o Senhor Jesus tem para nos explicar para nos ensinar tem um livro a cura interior e tem também os CDs da cura interior é interessante você adquirir você que está nos assistindo para que a gente possa ali ser trabalhado pelo espírito para que a gente possa ver Deus os títulos ali que fala sobre medo sobre orgulho para tratar o nosso coração sobre a culpa falsa então são várias coisas que nós vemos agindo na nossa vida todos os dias e que aquilo nos perturba e através destas mensagens o Senhor ele vem abrir nos iluminar nos ensinar como vencer nos ensinar como não mais deixar que esses sentimentos essas perturbações tomem o nosso coração né a depressão por exemplo então é interessante que você possa adquirir esse material para que você seja abençoado né todo esse material ele é extraído da Bíblia não é um comentário em cima dos versículos vai te ajudar a como você achar as passagens bíblicas vai te ajudar a como você aprender porque logo que você aceita o Senhor é batizado não sabe pegar a Bíblia achar os versículos eu estou me sentindo mal né aí onde é que eu vou achar aqui uma palavra que fale sobre aquilo que então os materiais é um caminho é uma trilha né é um norte ali para te auxiliar porque você pode ver que sempre que tem um livro ele começa como uma passagem bíblica sempre que tem uma administração do título começa primeiro a passagem bíblica e a partir dali é exposto né é aberto ali para que você possa aprender mais do Senhor e quando nós nos alimentamos o Senhor ele opera essa obra né dentro dos nossos corações mas também gostaria de perguntar a respeito sobre evangelizar né porque assim quando a gente aceita o Senhor a gente logo vê Deus operando e o Senhor fazendo essa obra de nós a gente fica muito feliz e a gente quer também que as outras pessoas né que estão ao nosso redor recebam isso também então como é que tem sido você falar de Jesus as oportunidades manicure tem ali um momento de falar com a tua cliente de ouvir ela falar é quase uma terapia né exatamente esse momento é terápico né ali a gente fala de muitos assuntos né mas temos sempre que pedir direção ao Senhor né será que eu falo para essa pessoa de Jesus né mas a gente sente assim quando uma pessoa tem sede da palavra né quando uma pessoa precisa de um auxílio precisa de um de uma palavra que vai fazer bem para ela que ela está passando por um momento difícil né então é de grande alegria né quando eu eu tenho essa oportunidade de falar de Jesus para alguém né é é muito gratificante e a gente vê que a pessoa que recebe as palavras elas parece que ficam aliviadas né elas gostam tem pessoas que gostam tem pessoas que já mudam de assunto que já não querem muito né você já viu alguma já teve uma receptividade assim negativa não quero saber de Bíblia não fala comigo disso já já tive ai mas eu eu tenho meu Deus eu vou na minha igreja e eu eu não quero falar sobre isso né eu sou eu tenho a minha vou na minha só tenho fé em Deus né a gente pede mas você leia a Bíblia né não eu não leia a Bíblia mas eu vou na igreja né é muitas vezes a gente recebe negatividade né mas amém o Senhor sabe de todas as coisas né é verdade né quando nós recebemos um não nós temos que orar para aquela pessoa porque aquilo pode se tornar um sim né passa um período porque assim como as as árvores tudo não dá não dá os frutos de uma vez só né é por épocas é levas né vem um período e brota vem outro período e brota de novo a mesma coisa são os corações e assim como Deus tem paciência conosco nós também temos que ter paciência com aquelas pessoas que estão ao nosso redor né assim como Deus nos espera assim como Deus ele investe né leva mais outra pessoa para falar conosco leva mais outra vem alguém nos convida para um grupo familiar por exemplo vem alguém nos dá Deus ele trabalha ele tem paciência assim também temos que ter paciência com as pessoas e esperar Deus tocar elas né esperar todo mundo tem um tempo certo né todo mundo tem um momento que que aquela flor aquele botão se abre né então o Senhor tem paciência nós temos que ter essa paciência com os outros também é verdade temos que ter muita paciência orar pelas pessoas né porque isso é escrito na palavra né que devemos orar uns pelos outros né eu até queria compartilhar uma palavra aqui que assim no começo da minha caminhada eu lia muitos salmos né isso foi uma coisa assim que me fortificou muito porque eles são maravilhosos né e eles falam bem o que a gente está sentindo então eu queria compartilhar aqui com os irmãos salmos 37 versículo 3 ao 5 confia no Senhor e faz o bem habita na terra e alimenta-te da verdade agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará né temos que nos entregar ao Senhor temos que querer ele dentro do nosso coração né porque não é Deus que precisa de nós é nós que precisamos que temos que depender de Deus para ter uma vida plena e próspera então como diz esse salmo né confia no Senhor o Senhor espera nele e ele tudo fará né e é isso que o Senhor ele quer de nós essa intimidade essa busca né nele essa alegria de estar com ele e hoje vendo a Fábio né que todo mundo aqui chama ela de Fábio veio para o grupo eu vi a alegria dela né de estar aqui presente até nós íamos fazer outra coisa assim não eu tenho que estar lá o grupo começa sete e meia eu vou lá né então o que você sentiu assim no grupo familiar aquele acolhimento como que foi eu vi que tu estava muito feliz em estar lá no grupo familiar sim é é uma felicidade imensa é um mistério que tem dentro de nós com o Senhor né é é inexplicável é é lindo sentir essa paz interior esse refrigério de alma que só o Senhor pode nos dar não o mundo né porque o mundo não tem coisas boas para oferecer para a gente né hoje tu liga a TV liga o rádio né é só tragédia é só coisas ruins e quando você vem no grupo familiar você tem uma paz interior né a palavra de Deus porque Jesus faz isso conosco né ele nos livra das coisas ruins e coloca pensamentos bons né na nossa mente hoje no grupo familiar tinha a presença da tua mãe né da tua irmã sim eu fiquei muito surpresa até feliz muito feliz que elas estavam aqui presente né minha colega de trabalho também né que eu pensava que não ia vir e eu só tenho agradecer ao Senhor que a obra dele vai se concretizar aqui nesse lugar com certeza né e nós estamos orando para isso então gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo para que elas um resumo enfim daquilo que tu já viveu é um ano mas é um ano que a gente viu que Deus já fez muitas obras no teu coração sim Jesus eu tenho a dizer assim que Jesus é maravilhoso que ele edifica o teu coração a tua mente né que tu muda o teu agir o teu falar o teu sentir que tu não não quer mais saber das coisas do mundo né as coisas que não satisfazem o teu coração que é só Jesus que pode te dar essa paz interior esse refrigério de alma Jesus te liberta das coisas ruins né e ele coloca coisas boas no teu caminho mas tu tem que querer ele dentro do seu coração né é isso que eu tenho a dizer né vale a pena seguir o Cristo então né vale a pena vale muito a pena é a melhor escolha que alguém pode fazer na vida né seguir o Senhor Jesus Amém então fica a dica aqui da nossa irmã que está crescendo que está produzindo pro Senhor e não interessa né a idade que a gente tem o tempo que a gente tem nós precisamos estar trazendo as pessoas pro Senhor evangelizando entregando nosso coração a Cristo e sempre firmado né na palavra de Deus então agradeço a tua presença de estar aqui de se dispor né a falar do Senhor a falar do teu testemunho e que você possa crescer ainda mais no Senhor Amém então nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa que Deus te abençoe TV Menorá apresentou Janela do Céu um programa com entrevistas Janela do Céu que Deus te abençoe e que Deus te abençoe te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe